Fala, amantes da perfumaria, eu trago hoje pra vocês uma marca nova, que na verdade eu já apresentei um dos perfumes que eu gostei demais, que eu fiquei impressionado e eu trago agora três perfumes masculinos dessa mesma marca, gente, que é maravilhosa. Ela une tudo aquilo que a gente gosta, que é o quê? Primeiro, perfumes importados, fabricados no exterior. Segundo, perfumes que trazem um bom desempenho na pele, gente, fixam muito bem projetam muito bem os três que eu tô trazendo aqui pra vocês. Terceiro, lembram importados famosos, tá bom? Porém, não são contratipos. E a apresentação também é muito bonita e eu quero compartilhar com vocês, hein, comigo. E se você também gosta de novidades, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu trouxer aqui pro canal, beleza? Gente, o nome da marca se chama Stella Dust, beleza? E é uma marca que realmente já me chamou muito a atenção por esse perfume aqui, que foi o primeiro que eu borrifei na pele, que eu conheci. Gente, eu não peguei aqui, mas ele vem numa caixinha muito top, eu não sei nem onde que eu guardei, mas a caixa, numa apresentação coisa linda, parece perfumaria de lixo, vem dentro de uma caixinha escrito On Stella Dust, que é o nome do perfume, tá vendo? E esse aqui, gente, é o Killer, ele é o clonezinho do perfume Sovage de Dior. Ele realmente é o perfume mais parecido, beleza? Eu já fiz resenha completa, tá bom dele, acho que muitos de vocês já assistiram, vou tentar deixar passando no card, e vou borrifar na fita aqui. Gente, muito parecido com o Sovage de Dior. Olha o borrifador desse perfume, olha só. Olha a nuvem, meu, coisa linda. Olha aqui a tampa dele, ó, ó, magnética. Olha isso aqui. Muito potente, cara, você é louco. Aqui você não tem perigo de derrubar o perfume, pode ficar tranquilo. Ah, gente, é maravilhoso. É muito parecido com o Sovage. Eu diria pra você que o perfume importado, ele tem um pouco mais de camadas, você consegue sentir uma evolução ali um pouco mais suave, ele é como se fosse um bloco olfativo, como se fosse um cheiro mais superficial, não no sentido de ser mais sintético, não é isso, mas de ter menos evoluções. É isso, basicamente. Mas é o cheiro do Sovage descrito, descarado, na sua pele e no seu nariz. E o preço desse perfume, nessa apresentação toda, concentração eau de parfum, inclusive nos testes que eu fiz, ele fixou, igual o Sovage na minha pele, só R$199. Infelizmente, já acabou no site, eu fiz um vídeo no Insta, a galera foi pra cima, sem dó nem piedade, mas em breve, eu acredito que volta no site da The King, tá bom? Eu tô indicando a The King, gente, porque foi o site que me enviou a fragrância, eu conheci através deles, mas você pode comprar onde você quiser, você não é obrigado a comprar um site que eu indico, gente, tá bom? Não é um vídeo vendido, como muitos de vocês pensam, não. Eu deixo a indicação, porque se eu não deixo, como eu já fiz alguns testes, a galera reclama porque não deixou um site pra comprar. Aí o povo quer comprar e não tem site, você entende? Então, por isso, em todo vídeo, eu sempre deixo um site de confiança pra galera comprar. Mas, repito, compre aonde você quiser. A gente não vai brigar por causa disso, beleza? Tudo bem que na The King tem opções de parcelamento sem juros, o preço é bem acessível, costuma ter o preço mais acessível do que nos outros sites, e por isso, eu sempre reforço a The King. Ah, esse aqui já é pra aquela hora da maldade, você entende? Muito sensual. É aquele tipo de perfume masculino, sedutor, sensual, cheio de malícia, entendeu? Ele tem essa carga. Engraçado que ele abre licoroso na minha pele. Ele lembra, gente, um pouquinho... Um pouquinho não, lembra bastante o perfume lá no Eudelon de Yves Saint Laurent. Esse que vai estar aparecendo aí. A diferença é que ele abre mais como se fosse uma canela licorosa, ou não necessariamente uma nota de canela, mas ele traz uma pegada meio licorosa na saída, que é muito sensual. Cardamomo bem presente. Uma nota de cardamomo aqui excelente, uma base mais adocicada. É um perfume perfeito pra você que quer marcar presença, um encontro romântico, saídas noturnas, ó, dia dos namorados, né? Ele tem muito isso. É realmente muito gostoso. Lembra bastante o lá no Eudelon. E eu tô testando ainda, pra saber questão de desempenho, né? Fixação, projeção. Mas nos primeiros testes que eu fiz, já fixou muito bem na minha pele, beleza? Agora esse aqui, galera, é o perfume Selfie, também de Stella Dusty, tá bom? O borrifador dos três perfumes são muito bons, mas o Duon é fora de série. Muito, muito top, nível Chanel, perfumaria importada, negócio absurdo. Nossa, cara, olha isso, meu Deus. Pensa num perfume refrescante. Aqui consta já lavanda e pettigrã, e eu sinto muito na saída do perfume. E uma pegada bem... Eu diria um floral presente aqui. Na pirâmide olfativa, consta gardênia. Eu nunca sentia a essência, né? O ingrediente, a gardênia, de forma isolada. Por isso eu não tenho um conhecimento tão aguçado da nota de gardênia. Mas, pode ser que seja por conta dela. Eu sinto uma pegada bem floral. Ele lembra bastante o perfume Chuan Chuan. Bastante não. Ele lembra, tá? Talvez dos três, é uma inspiração que menos lembra o perfume importado. Mas isso é legal, porque traz pra ele mais personalidade. Então ele vai pra um caminho seguro, que é o caminho do Chuan Chuan tradicional, que todo mundo gosta. Aquele frescor verde, que remete um pouco a grama cortada, algo nesse sentido. Ele tem isso aqui. Mas ele não é um clone do Chuan Chuan. Acaba trazendo pra ele um pouco de diferencial. Eu acho que esse toque meio floral traz pra ele uma pegada diferente. E não deixa ele um perfume feminino, tá? Não significa que você, mulher, não possa gostar, que você não consiga utilizar. Mas é um perfume masculino, tá? Aí a gente vai ter uma base um pouco mais amadeirada, com musk, né? Fit Verde, enfim. Mas sempre com muito frescor e intensidade. Isso é legal, tá? Esse aqui é o Selfie. Muito top também. Indico pra vocês. Não posso dizer pra vocês quantas horas definitivas aqui de fixação, porque eu ainda estou testando. Mas é uma novidade que eu curti demais e eu queria trazer pra vocês como indicação. Agora, você gosta do Sauvage? Compre isso aqui, pelo amor de Deus. É o clone descarado do perfume Sauvage, beleza? E aí no decorrer dos dias aí eu vou fazer a resenha completa desses dois perfumes porque valem também muito a pena. Observação! Não falei o mais importante, o preço. Meu Deus! Gente, esse perfume aqui, R$109. R$109 não é brincadeira. É muito barato pelo que entrega a fragrância, tá? Esse aqui, R$139,00, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui o que eu tinha aberto aqui. R$139,99. Tem um cupomzinho de desconto que eu vou deixar na descrição que já ajuda você um pouco no frete. Precinho, gente. Preço de perfume nacional, ou seja, na verdade, mais barato do que perfume nacional. Numa fragrância importada, nesse nível, não tem como não indicar pra vocês. Repito, link vai estar aqui na descrição. Esses dois perfumes têm presente na The King. Não sei até quando vai estar disponível. Então corre e garanta o seu, beleza? Se você não quiser comprar na The King, compre no lugar que você quiser. Só não vem me encher o saco dizer que ah, é propaganda. Gente, eles nem sabem que eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá bom? Então é isso. Eu trabalho com indicação, estou te indicando um site de confiança. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração, valeu e fui.